Para mim, expulsão errada, como para mim o cartão vermelho e o pênalti no Campeonato Brasileiro foram completamente banalizados, já eram, agora é absurdo, esse campeonato é absurdo, mas eu concordo com os companheiros, no contexto que é disputado o campeonato, se o VAR para e pega um frame, não é uma aberração, você entende, você entende, você entende o critério dessa turma e para mim nada mais é do que a intervenção contumada. Só tem uma coisa que você falou, Arnaldo, que me incomoda, que eu gostaria que você esclarecesse. Acho que uma coisa é você dizer que o campeonato está manchado pelo VAR, é verdade que este campeonato indelevelmente tem a marca do VAR, mas o título do Flamengo não estará manchado pelo VAR. Até porque o Flamengo não é campeão. Ou do Inter. Então por isso que eu estou falando antes de acabar o campeonato, o campeonato está manchado pelo VAR. Não, peraí, eu estou querendo dizer uma outra coisa, estou querendo dizer o seguinte, qualquer que seja o campeão, o Inter ou o Flamengo, o título não estará manchado pelo VAR. Porque eu posso argumentar com você que o Inter foi beneficiado por um lance em que o VAR não apareceu. Eu até não acho, eu acho que o gol foi legal e se foi ilegal foi por um triz, não foi deliberado árbitro nenhum roubou para o Inter. Mas eu acho que é importante deixar isso claro. Que o título não estará manchado. O campeonato sim porque a CBF tem um bando de competentes que transformou o VAR em um aparelho de tortura contra o torcedor. Exatamente. O VAR para mim, o Tironi falou que você levantou a leve lá atrás e levantei mesmo. O VAR jamais foi clubista. O VAR é intervencionista. O campeonato está manchado pelo VAR, do vigésimo ao primeiro colocado. Não é que ele proporcionou o rebaixamento do Botafogo e o título do Flamengo ou do Inter. O campeonato foi inteiro, manchado em todas as partidas por essa praga que é o VAR do Brasil. Exeminado pelo VAR.